Olá, meus amigos, Tega Junior com o Tempo e Duas Rodas, América do Sul, previsão para esse final de semana, 7, 8 e 9 de junho de 2024, mostrando o quadro aí de sexta-feira. Observem que realmente o continente sul-americano está, assim, bem dizer, com pouca umidade. Tem um sistema, né, esse sistema que está aqui, ó, né, vai trazer chuva para essa zona sul, né, do Chile, já na sexta-feira, vai pegar aqui, ó, aquela zona ali entre Porto Monro, até Eco Rai, que, enfim, vai pegar um pouco da carretera, né, da carretera austral. Para quem está pegando algum barco, alguma coisa para se deslocar mais ao sul, essa zona de castro com chuva, enfim, mas, e uma chuva também, né, no sul do Uruguai e também atingindo o nordeste do Uruguai, quase fronteira lá com o Rio Grande do Sul, com um volume um pouco mais, é uma pancada de chuva forte que vai passar por ali. Essa zona do norte, né, do sul-iname, deixa eu botar um pouco mais na parte da tarde, é, por devido a ter um bloqueio atmosférico muito grande, com altas temperaturas nessa zona central, pegando Bolívia, Paraguai, Norte da Argentina e Brasil, zona centro-oeste, vai impedir que as frentes entrem para essa região e vai causar também um bloqueio nessa zona norte, né, já também mostrando um pouco dessa mudança, né, na entrada do inverno, onde o deslocamento dessa zona de convergência intertropical, ela se desloca um pouco mais ao norte, trazendo grandes volumes para a América Central e parte norte da América do Sul, pegando o norte do Brasil, aqui vocês estão vendo, desde a zona do Pará, pega Amapá, pega Roraima, pega Suriname, Guiana, sul da Venezuela, Venezuela quase toda, exceto diminuição um pouco mais no litoral, Colômbia, norte do Peru, o Equador nem tanto na sexta-feira ainda, mas esse é o quadro aí de volumes de chuva na sexta. No sábado, pode ver, ó, o sistema começa a entrar mais para dentro do Chile, né, vindo do Pacífico, essa zona, né, esse corredor polar que a gente chama. Então, vai trazer chuva aí, já no sábado pela manhã, um pouco mais para o norte, zona central do Chile, que pega ali a zona de Santiago, mas até vou mostrar um pouco, ó, com previsão de neve na zona de Santiago, na cordilheira ali, né, que pode até atingir um pouco mais lá em... no Paço de São Francisco, um pouco volume aí no caso, mas mesmo assim, há uma probabilidade de neve, não sei se vai estar aberto ou vai estar fechado, ainda não tenho essa informação, dessa, né, dessa possibilidade que eles fechem ali o Paço do Cristo Redentor, né, dessa travessia ali de Santiago para Mendoza, mas observem, busquem informação, caso estejam aí viajando para essa região, mas uma chuva mais intensa, nessa, né, entre Valdívia, enfim, ali é essa zona mais que pega a Rota de las Frutígias, né, no Chile, uma possibilidade maior aí de ter chuva. Então, observe que esse sistema de baixa pressão, ele entra ali na linha de Puerto Montt, trazendo estabilidade para a região e, enfim, e a zona lá do norte, aquela zona de convergência intertropical, né, que traz esses ventos do oceano Atlântico para dentro do continente, ela vai continuar não tão intenso na própria Guiana, tá, mas Suriname, Guiana Francesa, enfim, Venezuela, mais na parte leste e norte, Colômbia mais ao sul e também no litoral para o Panamá, norte do Peru e o Equador também, com possibilidade de chuva, mas com um pouco menos volume. O bloqueio atmosférico no Brasil continua grande, ó, né, essa zona pega Bolívia, bom, enfim, norte do Chile, não vai haver chuva, então, e também outra, né, que eu quase comento sempre, mas enfim, aqui, ó, zona de Ushuaia, vai estar tudo limpo, depois até quero comentar um pouco sobre os ventos, mas em relação à chuva não há possibilidade. no sábado à noite, esse sistema, ele vai começar a trazer um pouco mais de frio para a região, atingindo ali essa zona mais de Corraic, Moringues, e também uma frente, né, que tenta ganhar força e entrar para dentro do, né, nessa, em direção à região do Brasil, né, indo para o Noroeste, essa zona aqui, ó, de Bahia Blanca também, a possibilidade de chuvas fortes na noite. Então, o pessoal que está na estrada tem um pouco mais de cuidado aí no sábado, mas principalmente no domingo, olha aí, ó, né, essa zona, essa frente, ela ganha proporções, no domingo pela manhã, trazendo bastante chuva para essa região ali, entre, ó, é Bahia Blanca, tá, entre Bahia Blanca e Mar del Plata, enfim, essa zona de Bahia Blanca vai ter bastante chuva, observe, né, a zona de Santiago, a possibilidade de neve, então, realmente, eu acho que deve, né, vocês devem procurar saber via Passo Fronteiriço, o site Fronteiras, né, sobre a possibilidade de estar fechado, isso, normalmente, eles têm um, isso, lança, eles lançam essas notícias via UX, tá, então, o antigo Twitter, para quem não conhece, e eles lá, eles têm o Passos Fronteiriços, né, vocês podem buscar essa informação lá e ficar atualizado, mas observe a quantidade de, né, a possibilidade da neve estar presente nessa zona de Orrinx, que não quer dizer que, de domingo, né, a probabilidade de neve nessa zona mais Sal Sul é grande, o sistema ganha potência, né, pode ver que ele não, ele fica meio que preso nessa região, né, o sistema de baixa pressão, causando aí, né, um alvoroço. Como aquela frente estava tentando entrar, né, em direção ao Nordeste, para pegar o Uruguai, não consegue ganhar força devido a esse sistema grande que está aqui nessa região central, na América do Sul, ele se desloca em direção ao oceano, a zona quer dizer que o Uruguai também fica limpo, a Argentina Norte, centro da Argentina limpo, e a possibilidade de chuva um pouco maior, que vai continuar no Brasil, entre Porto Seguro e Recife, vai até Natal, possibilidade, mas Recife é a zona que pode ter um pouco mais de volume de água, e aquela zona norte que eu estava falando, ela observa, ela pega o litoral do Pará, do brasileiro, pega a zona de Manaus, pega o Amapá, um pouco mais em cima, as zonas da Guiana, né, e Guiana Francesa mais limpos, e Suriname mais limpos no centro, um pouco mais de chuva no litoral, pegando também a chuva nessa zona mais ao sul da Venezuela, em menor quantidade na Colômbia, mesmo assim ainda no litoral, com a possibilidade de um pouco mais de chuva, e é isso, e assim passa o final de semana. Eu estava querendo mostrar para vocês a questão dos ventos, deixa eu mostrar aqui um pouco mais. Então, os ventos, deixa eu passar aqui no final de semana, no sábado, na sexta, então assim, a probabilidade de ter ventos muito, muito fortes, não vai ser, até porque como vocês estão vendo, esse sistema que está aqui, que vai atingir no Porto Romão, ele fica meio semi-estacionário, então significa que ele não ganha muita potência, na questão de velocidade de vento, mesmo assim, ele vai trazer muita umidade, né, a vida do oceano. Então, é essa a possibilidade aí, da previsão para esse final de semana, espero que vocês aproveitem, a galera que está viajando, deixa eu botar um pouco mais na questão de temperatura. Então, pode ver, ó, que no final de semana, essa zona central aqui, né, deixa eu botar aqui no sábado, em torno aí de 20, 20 e poucos graus, a zona mais central aqui, eles nem estão marcando, mas é em torno de 30 graus, então, vai ter um calor intenso nessa região mais central, e umas regiões mais ao sul, vão entrar em torno aí de 25 a quase 30 na tarde. Então, espero que vocês aproveitem aí, curta o final de semana andando de moto, que é o que mais a gente deseja, ok? Um beijo no coração de vocês, e até semana que vem, se Deus quiser.